Em nome do Pai que me criou, Em nome do Filho que me resgatou, Em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade, Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, Dá-me um gole da Divina Vontade à minha alma, Faz com que todas as minhas ações sejam feitas diante de teus olhos maternais, Divina Vontade, reina na minha vontade, Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, volume 8, Do dia 5 de setembro de 1908, Dependendo de como a criatura é alterada, Ele sente os diferentes efeitos da presença de Deus, Falando com o confessor, Ele disse, Quão terrível será ver Deus indignado, Tanto é assim, Que no dia do julgamento, Os bandidos dirão, As montanhas nos enterraram, nos destroem, Para que não vejamos a face de Deus indignada, E eu que disse, Em Deus não pode haver desdém, Mas é de acordo com o estado da alma, Se o bem, a presença divina, Suas qualidades, seus atributos, Atraem tudo a Deus, E se consomem, Inergindo-se inteiramente em Deus, Se ruim, Sua presença a esmaga, Joga fora de si mesmo, E da alma, Vendo-se jogada para trás, E não sentindo em si, Um germe de amor, Por um Deus tão santo e belo, E ela tão feia e ruim, Gostaria de se livrar de si mesmo, Na sua presença, se possível, Destruindo a si mesma, Portanto, não há mutação em Deus, Mas, dependendo de sermos assim, Podemos experimentar os efeitos, Depois pensei, Quantos erros eu já disse? Portanto, fazendo a meditação, Durante o dia, Assim que ele veio e me disse, Minha filha, é bendito, Eu não mudo, Mas dependo de como você muda, A criatura sente os diferentes efeitos, Da minha presença, Na verdade, Como podem os que me amam, Temer, Se sentem todo o meu ser fluir, E formar a própria vida, Você pode temer minha santidade, Se ela participa da mesma santidade, Ela pode ter vergonha da minha beleza, Se tentar cada vez mais se embelezar por prazer, E se assemelhar a mim, Você sente isso fluindo em seu sangue, Em suas mãos, Em seus pés, Em seu coração, Em sua mente, Em todo o seu ser divino, De modo que é sua coisa, Toda sua, E você pode temer, Pode se envergonhar? Isso é impossível, Isso é impossível, Ah, minha filha, É o pecado, Que causa tanta confusão na criatura, Até que ela quer ser destruída, Pra não apoiar minha presença, No dia do julgamento, Será terrível para os bandidos, Não vendo neles um germe de amor, Ou melhor, Só ódio por mim, Minha justiça, Exige que não os façamos, Amá-los, Portanto, Pessoas que não se amam, Não querem se manter próximas, E meios, São usados para afastá-los, Não vou querer mantê-los comigo, Eles não vão querer também, Fugiremos um do outro, Só o amor, É o que une tudo, E há felicidade em tudo, Em nome do Pai que me criou, Em nome do Filho que me resgatou, Em nome do Espírito Santo que me santificou, Bem, gente, Essa reflexão, Ela é muito profunda, Né, Porque Jesus fala, O texto já começa assim, Dependendo de como a criatura, É alterada, Ele sente os diferentes efeitos, Da presença de Deus, Então, Aqui, Claramente, Só pelo texto, Pelo título do texto, A gente já consegue entender, Claramente, Que Deus muda com a gente, De acordo com o que a gente muda com Ele, Falando com o confessor, Ele disse, Quão terrível será ver Deus indignado, Não é verdade, gente? Como é terrível ver Deus indignado com a gente, Tanto é assim, Que no dia do julgamento, Os bandidos dirão, Aqueles que não aceitam, A vontade de Deus dirão, As montanhas nos enterram, Nos destroem, Para que não vejamos a face de Deus indignada, Olha só, gente, E eu que disse, Em Deus não pode haver desdém, Desordem, Porque Deus não muda, E de acordo com o estado da alma, Se o bem, A presença divina, Suas qualidades, Seus atributos, Atribui tudo a Deus, Tudo que nós temos, É atributo de Deus, E se consomem, Inergindo-se, Inteiramente em Deus, Fundindo-se, Inteiramente em Deus, Uma pessoa emergida, Quando você vai dar um mergulho nas águas, Você é emergido, Então, você é fundido, Em Jesus, Emergido em Deus, Se ruim, Sua presença esmaga, Se a nossa alma é ruim, A presença de Deus a esmaga, Joga-a fora de si mesmo, E da alma, Vendo-se jogada para trás, E não sentindo em si um germe de amor, Por um Deus tão santo e belo, E ela tão feia e ruim, É assim, por causa do pecado, Nós sabemos que o nosso pecado deixa a gente feia e ruim, Gostaria de se livrar de si mesmo, Na sua presença, Se possível, Destruindo a si mesma, Portanto, Não há mutação em Deus, Ou seja, Deus não muda, Mas dependendo de sermos assim, Está vendo? A mudança que acontece em nós, Deus não muda, Ele é o mesmo, A gente que não consegue, Muitas vezes, A gente não consegue ser essa imagem perfeita de Deus, Quando nós estamos no começo do dom da divina vontade, Mas, Caminhando no dom, Nós vamos conseguir, Experimentar os efeitos, Depois pensei, Quantos erros eu já disse? Portanto, Fazendo a meditação durante o dia, Assim que ele veio e me disse, Minha filha, É bendito, Eu não mudo, Mas dependendo de como você muda, A criatura sente os diferentes efeitos da minha presença, Então, Quanto mais você se dá a Deus, Quanto mais você fica emergido nele, Mais perfeito você fica, Na verdade, Como podem, Os que me amam, Temer, Se sentem, Todo o meu ser fluir, E formar a própria vida, Como pode nós filhos, Da divina vontade, Temer alguma coisa, Né? Você pode temer, Minha santidade, Se ela participa da mesma santidade, Nós somos santos, Né? Na divina vontade, Nós estamos emergidos em Deus, Então, Nós somos santos como Deus, Ela pode ter vergonha da minha beleza, Se tentar cada vez mais, Se embelezar por prazer, Ou se assemelhar a mim, Claro que não, Você sente isso fluindo em seu sangue, Porque a beleza de Deus em nós, Né? Em suas mãos, Em seus pés, Em seu coração, Em sua mente, Em todo o seu ser divino, De modo que é sua coisa, Toda sua, E você pode temer, Pode se envergonhar, A gente não pode se envergonhar, De tudo que Deus faz em nós, É isso, Isso é impossível, Ah, Minha filha, É o pecado que causa tanta confusão, Na criatura, Até que ela quer ser destruída, Para não apoiar a minha presença, Né? Então é o pecado, Gente, No dia do julgamento, Será terrível para os bandidos, Não vendo neles um germe de amor, Ou melhor, Só ódio por mim, Minha justiça exige que não os façamos, Amá-los, Portanto, Pessoas que não se amam, Não querem se manter próximas, E menos são usadas para, E meios, São usados para afastar, Porque as pessoas que não se amam, Não, Não vou querer mantê-los comigo, Olha gente, Quem não se ama, Jesus não vai manter com eles, Eles não vão querer também, Né? Fugiremos um do outro, Só o amor é que une tudo, E há felicidade em tudo, Em nome do Pai que me criou, Em nome do Filho que me resgatou, Em nome do Espírito que me santificou, Então, Gente, Para ficar claro, Só o amor, Né? A gente tem que amar a Deus, Amar a Deus, Amar a Deus, Quanto mais a gente amar a Deus, Mais a gente vai se assemelhar a Ele, Quanto mais a gente se render, Mais a gente vai se assemelhar a Ele, Amém? Amém? Fiat, 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 Fiat.